O que é o Humberto Marques? Há naturalmente muito o que fazer, foi feito muito durante estes 12 últimos anos, mas é preciso sempre acrescentar inovação, novas dinâmicas e em matéria de desenvolvimento económico, onde se insere de facto mais este evento, um evento de oferta para o país e para os portugueses, que os portugueses adoram, é preciso efetivamente fazer uma ligação estrita entre os eventos e a própria comunidade, ao serviço do desenvolvimento económico. Enfim, como é que se pode fazer isso? É a pergunta que os portugueses podem colocar em cima da mesa. E dar dinâmica também à própria Vila Dóbitos. É preciso efetivamente convidar os nossos residentes a olhar para a estratégia dos eventos e perceber como é que podem, a partir das suas ideias, desenvolver novas oportunidades de negócio. É isso que temos estado a fazer, a convidar a população a participar com receitas, com saberes, com ideias que possam ter. É uma das iniciativas, é o concurso, não é? Exatamente. E portanto temos depois uma equipa desde a área do marketing, desde a área da economia, desde a área da finança, que dá um suporte a esta ideia, transformando-a numa oportunidade de negócio. E o evento serve exatamente para testar a esse palco, para testar se a ideia e se essa oportunidade de negócio é validada ou não. Humberto, não pode o município de Dóbitos queixar-se de falta de visitantes, quer nacionais, quer estrangeiros. Talvez a peça esteja no número de camas disponível para aqui se poder pernoitar e não apenas fazer uma visita rápida à Vila Dóbitos? Eu creio que o número de camas não é um problema. É uma falsa questão, na medida em que, se olharmos ao território de Dóbitos, nós temos aprovados cerca de 20 mil camas. Vamos ter dentro de algum tempo, para além do mérito que temos, um Wilton, vamos ter mais um hotel em junho a ser aberto, de um novo empreendimento turístico. E, portanto, vamos ter muitas camas. Creio que o trabalho que tem que ser feito a esta altura é de fazer com que os visitantes se transformem em verdadeiros turistas, mais residentes. E que permaneçam também, não? E que permaneçam aqui mais do que 3, 4, 5, 6 horas. E, portanto, estamos neste momento também a trabalhar muito, precisamente para oferecer aos nossos visitantes experiências únicas, mesmo fora dos eventos, de modo a ocupá-los 3, 4 dias no nosso território. Ajude-me a procurar encontrar um número exato de habitantes fixos no seu concelho. Estamos a falar de 11 mil? Estamos a falar de 11 mil visitantes. 11 mil habitantes, pergunto. 11 mil habitantes, e, efetivamente, nas épocas de verão, ascende os 18 mil habitantes. Portanto, estes são os números... Será o número de pessoas suficiente para oferecer os serviços que Óbidos necessita para tanto visitante, como sucede nestes fins de semana do Festival Internacional de Chocolate? É, seguramente. Nós primamos por ter um território de baixa densidade, contrariando exatamente aquilo que grandes autores como o Riches Flórida diz que só é possível desenvolver em territórios de alta densidade. Nós achamos exatamente o inverso. Territórios de baixa densidade, com grande qualidade de vida, com um sítio fantástico para viver, para estudar, para trabalhar, é possível, de facto, ter uma oferta de excelência e convidar ainda com muito mais apetência os visitantes a serem mais residentes e, eventualmente, a escolherem o destino de Óbidos, quem sabe, para estudar, para trabalhar, para viver, para se divertir. Óbidos, que está no lote de pequenos destinos, de melhores pequenos destinos europeus. É assim o título, não é? É verdade, é o segundo melhor pequeno destino europeu. Até que está a dizer, não é? Exatamente. De facto, é mais um reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito por toda a comunidade, também por vocês, que nos têm ajudado, de forma extraordinária, a divulgar, a fazer o verdadeiro marketing do nosso destino e isso tem-nos ajudado imenso. Estes eventos, também, para isso, permitem-nos, de facto, posicionar numa senda internacional. Bom, sabemos que esta freguesia, a freguesia onde nos encontramos, será a privilegiada dos grandes acontecimentos que são organizados pelo município. As restantes freguesias não reclamam também protagonismo? Naturalmente... São sete, não é? No total. São sete freguesias. Há essa ideia na própria comunidade e é por isso que nós também entendemos que devemos de alargar os eventos à própria comunidade, convidando-as a participar. Este evento, por exemplo, vai se estender para além desta junta de freguesia. Vai apanhar uma outra junta de freguesia, onde há uma história, uma lenda à volta de Dom Pedro e Dona Inês, de um amor à volta de uma fonte e que vamos levar o evento para lá e que, aliás, será o início do próximo tema do Festival Internacional de Escolate, que avança aqui em primeira mão, que será, efetivamente, o amor. É o próximo tema que, creio que liga muito bem com a vila romântica, o lugar para fazer a paz e a reconciliação, as núpcias, e ligado, efetivamente, ao chocolate, acho que é uma mistura que tem todo. Condimento fundamental. Condimento fundamental. Sei que foram distribuídas algumas atribuições às juntas de freguesia muito recentemente. Essas competências também eram reclamadas pelas freguesias de óbitos? Nós tivemos sempre uma política, ao longo dos 12 anos, de descentralizar muitas competências. Mas chegámos a um momento em que eu percebi que era preciso aprofundar ainda mais essas competências. E, por isso, creio que esta lógica de proximidade entre eleito e eleitor é fundamental. Eles, melhor do que ninguém, saberão aquilo que melhor podem servir e, muitas vezes, com mais eficiência do que a própria autarquia câmara. E, portanto, libertam-nos também para fazer outro tipo de trabalho mais estrutural, mais macro, e com a tranquilidade de que as populações estão a ser bem servidas. Estão à espera de quantas pessoas nestes fins de semana? 200 mil? Bom, 200 mil tem sido o número de visitantes avançado pela organização. Isto é expectável que, em função do tempo, nós tenhamos, de facto, muita gente a vir. Eu quero, obviamente, convidar muita gente a visitar óbitos e a retirar também um velho mito da primeira edição, fruto da primeira edição, que não vamos ter autostradas bloqueadas, não vamos ter concessionamentos. Portanto, hoje é mais confortável visitar o Festival Internacional de Chocolate, com mais conforto, porque a organização também soube dar uma nova organização espacial para criar, efetivamente, esse conforto. Humberto, e também é necessário dizer que, para andar em óbidos, é mesmo assim, tal e qual como o verbo que utilizei, é andar em óbidos e percorrer todas estas artérias para se perceber a importância histórica que este local mantém e que faz com que seja um dos ícones da história nacional e um dos ícones do nosso património. Humberto, bom trabalho, muito obrigado a nós pela forma como nos acolheram. E agradecemos, de facto, sempre a vossa posição de promover o nosso território. Muito obrigado e agradeço em nome do município. Muito obrigado. Vamos para a música, porque até às oito podem contar connosco no Aqui Portugal.